Pessoal, hoje estamos aqui em mais uma aventura e dessa vez eu sou a Capitã Marvel, sim, isso mesmo. Mas antes, gente, de nós começar essa grande aventura, já vão deixando o like, comentem aqui a palavra secreta que vai ser... Homem-Aranha, tá bom? Comenta aí Homem-Aranha e compartilha o canal com dois amiguinhos, tá bom? Pra não chegar a mil inscritos, talvez nesse mês ainda, imagine? Mas é o seguinte, gente, ó, eu recebi uma missão super importante, mas vocês devem estar se perguntando, tá, Nicazinha, mas qual que é essa missão? E a missão é encontrar o Homem-Aranha, ele sumiu, ele sumiu e eu não sei aonde que ele foi, falaram que ele foi raptado, que sei lá o que, sei lá o que tem. Então nós precisamos ficar muito forte, pegar umas madeiras aqui e ir atrás dele, eu não faço a mínima ideia de quem raptou ele. Então nós vamos ter que se esforçar bastante, porque ele é um companheiro nosso, né, daí tem que pegar ele. Então vamos ver se vamos conseguir salvar ele, se vocês acham que eu vou conseguir salvar ele, comenta aqui também, tá bom? Então, ó, madeirinha aqui, fazer essa craft table e uma espadinha, tem que sempre ter uma espada, gente. Juro, porque uma espada é muito, muito importante, nem que seja de madeira, porque pelo menos não vai ser na mão, entendeu? Ó, pronto, pegamos aqui e tem uma vila aqui na frente, ó, pelo que eu tô vendo. Então, vamos ver se ele vai estar por aqui, pegar um pouquinho de comida também, porque, imagina lá no meio da batalha e eu fico com fome, daí não dá, né? Pô, mas parece que não tá tudo completo, ó, mas o importante é replantar aqui mesmo, não ter nada. Será que tem mais algum pra cá? Ah, ou quem sabe um ferreiro, gente, se tiver um ferreiro, nós vamos ficar muito forte, pode ter espada, pode ter armadura, pode ter um monte de coisa. Ah, deixa eu pegar aqui, cadê, cadê, aqui, mais esse. Ah, não tem muita coisa. Ó, tem abóbora, mas eu não sei fazer nada com abóbora. Ah, lá na frente, ó, achei, achei, ufa. Tá, vamos pegar aqui e daqui a pouco nós conversamos com o villager, pra ver se eles encontraram o Homem-Aranha passando por aqui, não sei. Tá, deixa eu pegar aqui, ó, replanta, aqui e replanta também. Finalmente conseguimos achar uma plantação boa, caso lá tá tudo ruim. Eu, hein, cada coisa, calma, vamos replantar aqui. E pronto. Ah, mentira, tem cenoura aqui. Eu amo cenoura, amo, 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 amo. Vamos replantar, que é muito importante. E posso comer agora, ó. Nham, nham, nham. Pronto. Acho que tá o suficiente, né, dá pra fazer um pouquinho de pão. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. E vamos fazer um pouquinho de pão aqui. Aí, agora sim, agora sim. Pronto. Sabe o que eu tava pensando? E se eu fazer uma espadinha de pedra? É bem melhor, né? Então, deixa eu fazer uma espada de pedra. Porque se não vai que eu encontrei alguém muito forte que apitou ele e morra, né? Daí não tem como. Porque espada de madeira não é lá, aquelas coisas, né? Pronto. Agora sim, tamo super forte. E vamos procurar onde que tá o Homem-Aranha, que ele sumiu. Deixa eu perguntar pros villagers. Cadê os villagers? Ah, nada aqui. Aqui. Ah, um villager aqui. Ah, ele tá esterrado. Deixa eu ajudar ele. Ai, villager. Que susto. Passou um villager aqui super rapidão. Tá. Parece que ninguém quer falar comigo. Deixa eu ver. Ah, ninguém quer falar comigo. Como assim? Ah, nossa. Eu queria perguntar se alguém viu o Homem-Aranha. Calma aí. Ah, senhor villager. Você viu o Homem-Aranha passando por aqui? Que você viu ele perseguindo um bandido. Você sabe quem que era esse bandido? Ele era todo preto? Como assim todo preto? E parecia o Homem-Aranha, só que preto. Ah, será que é o Venom? Mas não é possível. Nós prendemos ele. Nossa, se for o Venom, ele deve estar muito em apuros. Porque o Venom é tipo o Homem-Aranha, só que muito mal mesmo. Tá, é... Deixa eu falar com o villager aqui. É, tá bom villager. Muito obrigado. Mas você sabe se eles estão por aqui ainda? Você não sabe? Faz muito tempo que eles passaram por aqui? Faz três dias? Nossa. Tá bom, muito obrigada. Nossa, o Homem-Aranha deve estar muito preocupado. Muito preocupado não, muito em apuros. Tá. É... Olha, ele tem um pouco de feno. Eu vou fazer mais um pouquinho de pão pra viagem. Que eu não sei se ele está por aqui, né? Então deixa eu fazer um pouquinho mais de pão. Porque daí eu posso ter pra viagem, né? Aqui, peraí. E pronto. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. E pum. Pronto. Agora temos bastante pra fazer pra viagem. E, gente, se vocês acham mesmo que eu vou conseguir salvar o Homem-Aranha, eu já vou deixando o celular aqui. Ah, o quê? Ficou no buraco. Gente, olha isso. Esse buraco parece que está sendo consumido por uma gosma preta. Vocês estão vendo? Tem um monte de negócio preto. O que é isso? Será que é aqui que o Homem-Aranha está? Pera, deixa eu devagarzinho aqui. Olha isso. Eca. Um monte de negócio preto. Ih, eu não estou gostando disso não, viu, gente? Vou deixar esses blocos aqui. Vai que eu encontrei alguma coisa. Olha isso. Tá. É... Deixa eu ver aqui. Nada por aqui. Nossa, mas aqui está muito fedido. Olha. Eca. Eu acho que aqui é o escondeiros do Venom. Porque está igualzinho. Nossa, pera. Deixa eu ver aqui. Olha lá, gente. É o Venom. Ai, ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Corre, 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 corre. Oi. Ele está vendo atrás de mim. Nossa, ele é muito feio. É muito feio. Ai. Sai daqui. Ai. Sai daqui. Sai, Venom. Você não vai ficar com a minha areia, não. Ai. Ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Sai, 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 sai. Ufa. Não, ele está me seguindo ainda. Não, 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 não. Não sai. Eu vou te derrotar aqui. Sai daqui. Ui. Deixa eu voltar aqui para dentro. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Homem-Aranha e já salvar. Eu nem consegui ver se o Homem-Aranha estava aqui. Pera. O Homem-Aranha está aqui. Você está bem, Homem-Aranha? Está bem? Você está com muita fome? Tá. Eu vou derrotar ele e eu já venho liberar você, tá bom? Ai. Que susto. Ai. Sai daqui. Sai, 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 sai. Nossa, estou quase morrendo. Calma, deixa eu comer um pão. Nossa, ele é muito forte. Sai daqui. Sai. Não, não, não. Ele vai me matar. Ele vai me matar, ele vai me matar. Ui. Corre. Gente, corre, 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 corre. Ele não pode me matar. Pera. Ui. Nossa, ele fica me perseguindo. Sai daqui. Nossa, ele corre muito rápido. Gente, ele corre muito rápido. Corre, corre, corre. Ai. Pera, eu vou derrotar ele. Eu vou derrotar ele. Calma, calma. Ele é muito... Olha, ele é muito rápido e feio também. Sai daqui. Deu, eu dei, eu dei. Ufa, nossa, eu quase morri. Quase. Deixa eu liberar o Homem-Aranha aqui. Pronto, você pode sair, Homem-Aranha. Está tudo certo agora. Calma. Quebra aqui. Quebra aqui também. E pronto. Na próxima vez, toma mais cuidado, viu? Não sai por aí nessas aventuras, não. Nessas missões sozinho, tá? Olha, tem um baú aqui. Gente, olha quanta coisa eu vou pegar para mim. Lógico, olha aqui. E também tem uma armadura super forte. Vou colocar por cima da minha. Que daqui é meio que uma proteção reserva para a minha. Olha isso daqui, gente. Galera, se vocês gostaram que eu salvei o Homem-Aranha, comentem aqui, tá bom? Se inscreva e manda o canal para dois amiguinhos. Deixa o like, tá bom? O Homem-Aranha está felizão lá. E nós vamos embora e para outra missão, tá bom? E aí, se você já. Tchau.